Enfacimento global, mas tem tanta gente preocupada com outras coisas, estão querendo até colocar cancela em alguns bairros, estão fazendo o estar da alhaço e tem muita coisa mais importante pra se fazer, mas deixar o mundo melhor pro seu filho, pro seu neto, ou pra qualquer pessoa que você não conheça, talvez não faça a menor diferença pra você. Tornar-nos pessoas melhores, esse é o desafio. E isso, ó, também ajuda a sair da crise, viu? Com certeza. E vamos mostrar as pessoas pelo Brasil, o vídeo pelo Brasil, dos cartões postais brasileiros que aderiram à Hora do Planeta. 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 Conheça a nova coleção de bolsas, modelos da estação com 15% de desconto E a grande promoção de rasteirinhas continua, com preços a partir de R$ 9,90 Também outros modelos a R$ 15,00 um par e R$ 24,90 dois pares E com calcanhar fechado, apenas R$ 19,90 Para o verão, praia e piscina, chinelos Havaiana Slim com piercing só R$ 19,90 Venha ver também o lançamento dos chinelos Escaleno, de dedo só R$ 17,00 E com salto, apenas R$ 19,90 A Sapataria Popular parcela todas as suas compras em até 6 vezes no cartão Venha correndo pra cá, Avenida 7 de Setembro, entre ruas 9 e 10 Sapataria Popular, qualidade e preço, essa é a diferença Por falar em melhorar, nós vamos conversar agora com a doutora Renata Fleury Titular da Delegacia de Defesa da Mulher de Araraquara E ela vai tirar algumas dúvidas com a gente numa reportagem especial sobre o direito da mulher É outra coisa que eu não me conformo que tem no país, ela me contou até em off Mulheres que vivem até 20, 30 anos apanhando do marido em casa Levando uma vida triste, uma vida de privações por medo Medo é um outro sentimento besta É um sentimento que deve ser tido apenas pra gente saber qual que é o nosso limite O medo é que nos dá o limite Mas o medo é por coação, não faz bem E a doutora Renata gentilmente atendeu o nosso convite O convite da nossa produção E foi falar sobre os direitos da mulher E a Lei Maria da Penha nessa reportagem especial Pra você mulher, preste atenção Doutora Renata Lei Maria da Penha fazendo aniversário Os direitos das mulheres estão aumentando Mas as mulheres têm de fato o que comemorar Bem, a meu ver as mulheres têm muito o que comemorar Porque com o advento da lei As mulheres passaram a se sentir assim mais seguras A ver que a importância da denúncia A sentir mais de perto que agora existe uma punição Porque antes a violência contra a mulher era tratada com mais banalidade O crime era tratado através de um termo circunstanciado A pena era uma cesta básica Uma pena pecuniária, multa Hoje já não Hoje a violência doméstica é encarada com mais seriedade E a pena do agressor é reclusão, cadeia É feito flagrante muitas vezes E agora com esse novo auxílio para as mulheres Com a legislação